Diretamente é, restante, love back DJ G O maloqueiro vai dar o papo e cê vai escondar DJ G, me solta o beat, as no chacha dançar Não pode pra rebolar, que elas querem se acabar E a essência tá no naga pra nós dois fumar Amiga, chama suas amigas pra cá Fica tranquila se seu exultar Vida, que hoje cê tá aqui, tá com os cara certo Os cara certo Tô perseguindo, perseguindo, persegostosa Que hoje cê tá com a loca, então só me rebolar de costa Eita, nega, perdidosa Tô perseguindo, persegostosa Que hoje cê tá com a loca, então só me rebolar de costa Eita, nega, perdidosa E aí, DJ G, me? Quer mandra aqui, mandra aqui na voz? E aí, DJ G, me abandrasa, né? Moleca de voz, sorriso perfeito Pense no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina e guerreira Sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na baladeira, mas cobiçada Passada de morena, rosa, sandália da Prada Carteira de couro, ouro, 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 pescoço Minha francesia e bem maquiada Quer ler minha mandraka, né? Tá lá comigo, moda, eu não tinha nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Quer ler minha mandraka, né? Tá lá comigo, moda, eu não tinha nada Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata Merecedora de fé Anoteceu de novo, ela vem pro morro Eu tô aqui no meu plantão Depois vou descer pro bailão Sou favela, jogo a bundão Porradão, ela vem de copo dando um porradão Joga nessa bunda tua catrovão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo popotão Porradão, ela vem de copo dando um porradão Joga nessa bunda tua catrovão Sabe que eu sou bandido, por isso jogo popotão Porradão Olha como é linda, incomoda Quer virar de luxo, quer andar na moda GM no beat, eu criei mais um flow Tirando de gíria, elas gritavam Fazendo marquinha pra ficar gostosa Soltou meu coração que mina perigosa Lendo e fumando e olhando pra mim Prevaleço na sua mentinha, eu tenho um vídeo No pique da mina, a chaveza Desce e prolonga a guerra Desce e brincando e me olhando É o GM no beat, emplacando mais um Emplacando mais um Dois cliques no 22VIP Tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque Fazer calcada já fica enxoga As inimiga soltou no bigode Se vê toda a barra Sacada o revango Então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada, toda empinada Já conquistou o vilão Então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Fazer equipada que quero de som Conheci uma mina Mas não cê tinha que ver Maravilhosa Mas não preta linda Cássia ser só o vilê Muito gostosa Eu marquei o baile com ela Trouxe ela pra favela Cheguei de PM pra impressionar Ela entrou no carro sorrindo Perguntou que eu era o destino Baile do GM hoje vai pegar Baile do GM hoje vai pegar Baile do GM hoje vai pegar Ela que vai B3 Agatona cantou de garupa Pra perder o medo foi numa luta Desintoca e toca buchuda 傷ana, boa de conduta Ela que vai Ela toca volante Ela que vai, 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 vai É tal do carmão que vai na conta dela Diz pro papai que vai viver de dança Viajar o mundo pela passarela Vira europeia e mora na Espanha Pega jogador, fica com o doutor Tem maturidade pra não falar de amor Pensa bem na sua independência Coitado de quem se apaixonou Pega, você tem mudado de lugar Pensa que talvez pode ficar Fica observando a hora Pelo seu tempo passar Pega, ela cansou de esperar Veja a malandrona indo embora O GM cansou do Brasil E foi trombar com a gostosa da Europa Aí, DJ GM, acompanha a versão É assim, ó Então pega a visão Tá passando de carro, corada Fazer dele as amigas olhar No pitch o GM decola E o baile começa a embrazar Vai jogando o copo pra cima Vai mexer na bunda sem parar Se envolve, se entrega pro clima Deixa a música, a 20, ele abraza Aí, DJ GM, acompanha a versão Quando eu tô com ela só aumenta a adrenalina Dois oco nas pistas dentro do E30 DJ GM no som que tá estralando Acendo o beck enquanto ela fumando branco Sente o poder dessa menina Virou tema de poesia Papo de fuder minha vida Sem essa vontade pra tu começar Vai jogando, hoje eu canto Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar Vai jogando, hoje eu canto Rebola pro malandro Nesse rolê insano Essa noite não pode acabar GM, melodia nervosa Lança pras bandida periculosa Que desce de frente Quica de costa Joga sua bunda e não para Tranqueira maloca me cara I have no body I have no body Foi só porque eu sou Dois nós lá funk Quer brotar na minha base Quer ser minha amante Quer fumar comigo Acha interessante Falta só safada No convívio dos meriões Porradão Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com vilão Cena privendo meu frete Cê de guardão Porradão Mostra esse seu lado sexy Que hoje cê tá com vilão Sete do dia de GM Mais uma explosão Porradão